Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, uma triste informação, a criança recém-nascida encontrada em um telhado no bairro Alvorada no dia 26 de maio, uma semana atrás, faleceu hoje na maternidade, apesar de ter apresentado um quadro estável nos primeiros dias, a longa exposição ao sereno e depois ao sol, quando foi encontrada, cerca de 8 horas, debilitaram muito o organismo da criança que foi diagnosticada na ocasião com desidratação severa. A mãe, Adriana Lima, de 23 anos, que havia sido autuada por tentativa de aborto e homicídio, deve agora responder por infanticídio. Ela continua presa no centro de detenção provisória feminino. Maiores informações sobre esse assunto você pode obter clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias. E aí